Aí, na minha opinião, respeito tem que ser de ladrão Entrelado? Aí irmão, então com vocês, mestre dos toca-discos DJ Negru Lu DJ Lu é o homem O mestre dos toca-discos Testando o microfone Um, dois, um, dois, som Um, dois, um, dois, resto Demorou Pode me chamar Deixar comigo Ainda falando O mestre dos toca-discos Se segura, então, vamos lá Irmãos de São Paulo, podem se preparar Morou? E aí? Ninguém segura Ouça o que falo Presta atenção Pois o que falo é verdade Vai ver que eu não falo PC E aí? Tenho o poder da riba Tenho o que falo Faço o que faço Faço, 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 faço bem E aí? Tenho o poder da rima Eu tenho uma missão E aí? Pode partir pra cima O preto, 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 preto aqui não tem história Sou consciente Tá ligado, véi O papo aqui é diferente Aqui, mano, o papo é cabuloso Segura agora a bronca Pois o bicho vai pegar Deixa eu pegar pro teu lado, véi Um abraço Mas se o bicho não tá pegando Colega, véi, eu também sei corrigir DJ do meu homem O mestre dos toca-discos Pode, pode, pode vir que tem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu não gosto de segredo Eu não gosto de segredo Você viu e confio Viu as picapes O clima ficou pesado Tá quem sabe de tudo Entendeu o recado Falando nisso aí Me incomoda Fico nervoso A parte de maluco Vivendo na ilusão Tudo igual Pra eles é natural Calça apertada Uma parte doido Presquinho Tudo com rinho Aí salgadinho Filhas da puta Aí mano Filha mandou isso aqui pra você Clic Clack Boom Porra Lula Aí salgadinho Porra Lula Aí salgadinho Porra Lula Aí salgadinho E se alguém Fier dizer Foda-se o que diz Foda-se a televisão Saiu fora agora Mas DJ Lu é o homem O mestre dos toca-discos E aí Lu É com você Pode crer DJ Lu Espírito Balu é com você Pode crer DJ Lu DJ Lu E aí Lu É com você DJ Lu Pode crer DJ Lu Espírito Balu é com você Pode crer DJ Lu E aí Lu É com você Pode crer DJ Lu Espírito Balu é com você Pode crer DJ Lu 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 Obrigado.